Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma polêmica que está dando o que falar nas redes sociais. O cartão XP e o cartão sendo cortado das instituições que cobram unidade segundo o SEO da XP. Será que é verdade? Será que a ponte riu? São Paulo, 30 mil milhas! Vamos tirar de letra se é verdade isso? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada querido, beijo! A XP fez um comercial, esse que eu estou mostrando no vídeo, pequenininho, mostrando para vocês rapidamente, cortando os cartões que cobram unidade. Esse aí mostra vários tipos de cartões, as cores dos cartões e tal, informando que tem anuidade, que a pontuação é um horror e tudo mais. E aí no Instagram tem um comentário que aí nós vamos ler junto com vocês, eu quero mostrar para vocês aqui. Atualmente os cartões dos bancos brasileiros te dão para cada um dólar gasto duas milhas. Isto é R$5,50 igual a duas milhas, além de cobram unidade e tarifas exorbitantes. Nesse primeiro ponto, eu queria informar o seguinte, é muito pouco os cartões que dão dois pontos por dólar gasto. Como por exemplo, eu vou citar para vocês os cartões que não dão dois pontos. Por exemplo, o cartão do C6 Bank pontua 2,5 pontos a cada um dólar gasto. Os pontos nunca expiram e você pode ficar livre da anuidade deste cartão com gastos mensais. A partir de R$8 mil, isenta 100% da anuidade ou R$150 mil, você fica livre da anuidade também investindo no C6 Bank. Já no Santander, no Santander Van Gogh, no Santander Select, a partir de R$7 mil, gastos mensais, você isenta 100% a anuidade dos seus cartões Mastercard Black e Visa Infinity e o NIC do Santander. Que pontua sim, dois pontos por dólar gasto. Já o cartão te daria Visa Infinity dois acessos ao Lounge Key, coisa que o cartão da XP não te daria. Já o cartão Santander Limited Mastercard Black, você pode ficar livre da anuidade do cartão, gastando R$40 mil por mês, isentando a anuidade. Pontuação 2,2 pontos por dólar gasto. Os pontos nunca expiram. Acessos ilimitados. Junto à sala VIP do programa Lounge Key, titular e adicionais. E também 12 convidados por ano junto à sala VIP do Lounge Key. Esses são alguns dos benefícios que o cartão Mastercard Black e Visa Infinity do Santander Limited tem pra vocês aí. Já o cartão Visa Aeterno do Bradesco, ele chega a pontuar mais que 3 pontos por dólar gasto para o público top tier do Prime. Já o público private pontua mais que 4 pontos por dólar gasto. O cartão te dá acesso também à sala VIP do programa Lounge Key ilimitado, tá certo? Ainda no Bradesco, o cartão Elo Diner's Club. A pontuação do cartão é 2,2 pontos por dólar gasto. Acesso ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge Key, titular e adicionais. Além de acessos às salas do Lounge Bradesco. Já o cartão Visa Infinity, Prime 2,2 pontos. Você pode ficar livre da anuidade do cartão gasto, 10 mil ou mais no Prime ou através de investimentos junto ao Prime. Isenta a anuidade do cartão também com 4 acessos ao programa Lounge Key. Já no Itaú Personalité, o cartão Itaú Latam PES Visa Infinity. Ele pontua 5 pontos a cada 1 dólar gasto e 7 pontos a cada 1 dólar gasto no exterior. E ainda te dá 2 acessos à sala VIP do programa Lounge Key, além de benefícios em viagens pela Latam PES. Ao programa Latam, que você pode chegar até mesmo ao nível Black Signature do programa Latam PES. Dando então ao cartão um dos melhores cartões do Brasil ainda também. O cartão você pode ficar livre da anuidade gastando 20 mil reais por mês, isenta 100%. Ou através de investimentos junto ao Personalité. Já o cartão Itaú Visa Infinity Tudo Azul, a pontuação do cartão 3 pontos por cada dólar gasto e também tem benefícios recheados. Duas diárias de veículo grátis por ano. Duas passagens para acompanhante, uma internacional e uma nacional se você atingir 50 mil pontos junto ao cartão Tudo Azul Infinity. A pontuação do cartão no exterior é maior ainda e ainda você pode turbinar essa pontuação com um acelerador. Além disso, o cartão você pode ficar livre da anuidade com gastos a partir de 20 mil reais, isenta 100%. Ou através de investimentos junto ao Itaú. Além disso, você se torna cliente Azul Diamantia, a categoria suprema do Tudo Azul. Além de outros benefícios junto ao Visa Infinity e também ao cartão Tudo Azul, ao programa Azul Infinity, tá certo? Além disso, o cartão BRB de Brasília, o Dux, de metal, o maior cartão do país na atualidade, pontua 5 pontos a cada 1 dólar gasto e o cartão te dá 1 ano grátis de anuidade. Após o segundo ano, após os 12 meses grátis, você vai pagar 1.500 de anuidade, no entanto, dentro do programa de pontos. Do programa de fidelidade do BRB, com 15 mil de gastos mensais, você isenta a anuidade do cartão também. Tanto o seu, quanto dos cartões adicionais. Dando ao cartão a maior pontuação do país, o melhor cartão do Brasil. Uma vez o cartão é ilimitado às salas VIPs do Lounge Aqui, ilimitado às salas VIPs BRB Club, junto ao aeroporto de Brasília. Além de outros benefícios que o cartão metal Visa Infinity traz pra você do BRB. O cartão caixa Elo Diners Club é um dos melhores cartões de viagem do banco. Acesso ilimitado à sala VIP, pontuação máxima de lançamento do cartão e isenção de anuidade do cartão também. Você pode ficar livre e benefícios junto ao Elo Diners Club. Já o Banco do Brasil, o seu cartão autos de metal do BB, você pode ficar livre da anuidade com gastos mensais. Além da pontuação máxima do cartão e você também tem acesso ilimitado junto à salas VIP do programa Lounge Aqui, autos do BB. Além disso, o cartão do Banco Inter Mastercard Black, ele é isento de anuidade. Você não paga nunca anuidade ao Mastercard Black do Banco Inter. E este cartão te dá acesso ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge Aqui, tanto você quanto os 4 cartões adicionais. Inteiramente grátis, não existe anuidade nunca pra este cartão do Banco Inter. Ponto ação é cashback. 1% volta em cashback pra você em todas as suas compras realizadas com o cartão Mastercard Black do Banco Inter. Além disso, você tem acesso à sala VIP 1, sala VIP 2 da Mastercard Black em Guarulhos, totalmente grátis, com o seu cartão Mastercard Black do Banco Inter. Agora, vamos ao Visa Infint da XP. O cartão XP Visa Infint é um cartão que te dá 1% de cashback pra suas compras que você realiza ao cartão, sem anuidade. Vamos conhecer então como que funciona. A cada compra com o cartão XP, 1% do valor volta pra você de investimento em fundo de renda fixa, que é exclusivo para titulares do cartão XP. Isso mesmo, seu dinheiro ficará aplicado no fundo investback, podendo ser resgatado em D mais zero, ou seja, no mesmo dia. Assim, você tem mais liberdade para resgatar seu dinheiro e sabe que ele fica rendendo até você decidir usar. Na XP, o limite do seu cartão é de crédito é dinâmico e determinado pelo quanto você investe com a gente e pelo seu perfil de gasto. O cartão não menciona nenhum acesso grátis junto à sala VIP do programa Lão de Quir pelo seu site. Ou seja, aparentemente o cartão não te dá nenhum acesso livre, né? Ainda em seu post, ele comenta assim, uma passagem de São Paulo-Rio custa em média 30 mil milhas. Ou seja, você precisa gastar 15 mil no seu cartão, 5,50 que totaliza despesas 82 mil e 500. Gente, vamos lá. Eu vou pesquisar aqui, rapidamente, uma passagem aérea pelo Latam PES, puxando então essa informação. Estou puxando aqui São Paulo-Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-São Paulo. Então, Guarulhos-Santos Dumont, tem vários horários aqui na Latam. E aí eu tenho também 4.400 pontos e tenho 3.000 pontos. Ou seja, Guarulhos-Santos Dumont, 3.000 pontos. Vocês podem ver aqui que eu estou pesquisando para o dia 11 de maio. Congonha-Santos Dumont, também 4.400 pontos. Ou seja, eu teria a minha ida por esses preços e a volta também. Ou seja, eu poderia ir e voltar com milhas a partir com 3.000 e ir de volta. Total daria 8.000 pontos com a taxa de embarque. Ou seja, eu não precisaria gastar 30.000 pontos para poder trocar em viagens. Não é porque ninguém compra passagem aérea do dia para a noite com milhas sem pesquisar. Ou seja, não é exato essa informação. Uma que eu estou mostrando para vocês, que eu posso comprar milhas. Posso comprar passagem aérea com milhas com um preço muito baixo. Como por exemplo, São Paulo, Ribeirão Preto, a partir de 7.000 pontos. Ou seja, eu não gastaria sequer mil reais para poder viajar para Ribeirão Preto. Ou até mesmo, eu jamais gastaria 300 ou 400 reais para viajar ida para o Rio de Janeiro. Ou porque as milhas, eu buscando com antecedência, eu tendo aí o capricho de pesquisar, eu vou encontrar passagens aéreas baratas. Além disso, com pontos do seu cartão, você faz dinheiro. E com pontos do seu cartão, sabendo usar o cartão de crédito, você pega ofertas espetaculares. Como por exemplo, você comprar com cartão de crédito que gera pontos e transformar em 6, 7, 12 pontos, como vem acontecendo nesses últimos dias, nesses últimos meses das campanhas de consumidor. Ou seja, compra no departamento total e ganha 10 pontos. Compre o celular X e ganha 15 pontos, 25 pontos, que transforma em milhas. Então, sabendo usar o cartão de crédito com pontos, você não paga anuidade, você não paga tarifa, isenta anuidade do banco e tem um cartão espetacular com acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge Key. Resumindo, você precisa gastar 82.500 no cartão de crédito do seu banco para receber um prêmio de 30 mil milhas. Não é verdade isso. Está aqui para vocês, mostrando a informação da pesquisa que eu fiz. Diante de fatos, o cartão XP, comparando aos demais cartões que eu apresentei aqui agora, ele não aparece nem sequer aos 10 melhores cartões do país. Bom, porque o cartão Mastercard Black, dependendo da instituição financeira, ele tem mais benefícios. E o Visa Infint, dependendo da instituição que eu mostrei aqui, tem muito mais benefícios ainda, quando você compara e faz a separação entre um cartão que não tem anuidade, que não tem grandes benefícios, e um cartão que cobra anuidade com grandes benefícios. No entanto, esse que cobra grandes anuidades pode ficar livre da anuidade também. Porém, o cartão Cashback da XP tem ainda um enfrentamento que vai acontecer agora, junto ao cartão Rappi, que vai trazer o cartão Gold sem anuidade 2% em todas as suas compras sem anuidade. E o cartão Infinity da Rappi, 5% de cashback, também vai dar um enfrentamento legal. O cartão Black do original pontua até 1,5% de cashback, gastos acima de R$10.000, isenta anuidade e também te dá a pontuação de 1,5% cashback. No Trig Visa Gold, você pode chegar a 1,3 pontos em cashback também no seu Trig Visa Gold. Já o cartão MOBA Internacional, 1% no seu cartão Visa Internacional, tá certo? Diante disso, tá aí pra vocês as comparações dos cartões, pra que vocês façam realmente a comparação do que é bom e o que não é bom pra vocês em todos os cartões de crédito. E você faz análise. Realmente, os cartões dos bancos perdem para o cartão AXT? Comenta aqui embaixo no vídeo e eu fico esperando em seus comentários. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal, aos membros. Iniciante Pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.